Rogério Pique Dediquei meu sentimento De coração, de golpe Realmente amei Por onde andei, andei O amor me deixou aqui Nessas de inabandonada Na fria madrugada Sozinho Olá, em janeiro! E aí? O amor me deixou aqui Era você na minha vida Vim brilhar no céu com emoção A luz da minha direção Era você na minha vida O amor me deixou aqui Nessas de inabandonada Na fria madrugada Sozinho E mais, mais Quando a cidade adormeceu O anjo lindo apareceu Era você Vim brilhar no céu com emoção A luz da minha direção Você Mais e mais Mais e mais Quanta cidade Do anjo lindo Você 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 Que eu vi brilhar Vim Brilhar no céu com emoção A luz da minha direção Você Eram vocês Eternamente Pra sempre Pra sempre Em nossas vidas Uma música que a gente gosta Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Despedecei tanto o sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Amor O amor passou em vez estrago E o melhor é me fechar Fechar E você vê Que deu proteção Mas só me aguarda Me enxerga a emoção Tira um luminante No meu coração Bom, 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 bom Certo, não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero me ver Eu conheço isso Aí Aí você vê Coração Tira um luminante Tira um luminante Já era, já era Já era, já era O amor quando seca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero me ver Eu conheço isso Como você Já era, já era Você gosta? Você gosta? Veja como é lindo A lua se deitando sobre o mar azul Sobre o mar azul Veja como é lindo As estrelas brilhando Para o nosso amor Para o nosso amor Que vai além Que vai além dos sonhos O amor que faz Tremer Céu, mar, céu, mar e a terra No auge do prazer Que vai além dos sonhos O amor que faz Céu, mar, céu, mar Céu, mar e a terra No auge do prazer No auge do prazer No auge do prazer Eu aceito você, você Você gosta do meu jeito Você gosta do meu jeito Eu aceito você, você, você É você, é você Eu aceito Você gosta? Eu aceito você, você